Bom, de volta aqui a Saquarema, hoje assumindo de forma prática o comando da seleção brasileira, que não é o lugar que eu imaginei estar, mas enfim, estamos aí iniciando um trabalho visando curtíssimo prazo Paris, ou seja, muito pouco tempo. Rapaziada, chegou, parte do grupo já que já está à disposição, muita disposição, muita energia, energia muito boa, me sentindo em casa, embora ainda me ajustando, me adaptando, inclusive a altura da rede, já que eu estava no feminino, tudo precisa de uma certa adaptação, mergulhando nos estudos, tentando extrair o melhor possível desse grupo que chegou agora, mas primeiro agradecer a oportunidade de estar com uma rapaziada que está realmente imbuída em fazer um grande trabalho. Prazer curto, então a dedicação tem que ser máxima em fazer a nossa parte da melhor maneira possível, é o que nos cabe fazer. Em paralelo, esse projeto Paris que é tão importante é olhar para frente, para o futuro, para a perpetuação de um Brasil com uma potência do vôlei mundial, estamos aí com um grupo também, que está junto com o grupo da principal, um grupo dessa seleção B, seleção de novos, ou seja, olhando um pouco para o futuro, olhando para jogadores de muito potencial, que precisam de mais espaço, que precisam jogar internacionalmente, precisam dessa combinação de clubes e seleção, para que a gente possa realmente fazer com que a seleção continue a ter grandes resultados no futuro. É um momento de muita competitividade, onde o Brasil perdeu um pouco de espaço, mas tem muito potencial para reconquistar e essa é a nossa intenção, que esse programa venha, seja retomado de forma realmente efetiva, para que a gente possa pensar em 2028, 2032, ou seja, o Brasil sempre brigando por medalhas nas competições que participar. Então acho que há muito potencial, muita energia, muita vontade de fazer. Eu acho que temos que entender todo o movimento do vôleibol brasileiro, que é um somatório. Quanto melhor for a seleção, mais resultados, mais interesse no vôleibol, mais patrocinadores para os clubes, enfim, para o público, tudo isso é muito importante. Assim como um bom trabalho dos clubes, é muito importante para a seleção, para que a gente possa realimentar o processo, realimentar a máquina de produzir resultados. Então, vamos com tudo. Parei em 2024 e olhar para 2028, 2032 com a mesma atenção.